E aí, queridos! Estou jogando Rainbow no servidor TTS. Mano, eu só queria... Eu nem ia gravar esse vídeo, eu estou aqui jogando de boa, tá ligado? Porque eu estou precisando treinar um pouquinho e tal, porque o que está acontecendo na minha vida? Vai ser um vídeo de desabafo. Eu vou fazer muito isso mais em tempo, né? Tipo, de jogar, estou tendo a ideia com vocês. Eu estou jogando muito LoL, né? É assim, muitas coisas aconteceram. Primeiro de tudo, eu estou streamando agora com dois computadores, né? Streamando e gravando. Resumidamente, qual que é o processo? Tem um computador bem próximo do outro aqui na minha mesa. E... Eu uso uma placa de captura. Então... Os caras me chegando do chat. Porque eu não estou falando áudio. Isso também vai vir no vídeo de desabafo de hoje. Então, eu tenho um PC que fica passando a minha... Que eu passo o meu HDMI e passo para o outro lado, né? E lá fica a minha câmera e tal. E lá também fica o microfone, porque é lá que fica o software, né? Que é o OBS, que é o que eu uso para gravar e streamar. Muitas pessoas perguntam isso, então... Está aí dúvidas tiradas. Para de cobertas de vim, caralho. Então, caralho, eu não escolhi minha tapioca, amor. Eu comecei a gravar o vídeo aqui, esqueci de enfiar a tapioca. Desculpa, eu estou morrendo de fome também. Deixa eu pedir a tapioca aqui, pessoal. Vamos pedir a tapioca. Ó, amor, vou pedir um açaí para mim de sobremesa, hein? Pô, por quê? Porque açaí é o que há, né, mano? Ó, essa aqui parece ser boa. Eu vou pedir com massa normal. Pô, por que tapioca? Ah, porque... Fiquei em pé de tapioca. Eu estou de dieta, claro. De novo. Por que eu estou de dieta? Porque eu estou gordo, né? Eu ganhei 10... Eu parei com o meu personal, né, mano? Porque tem épocas que a gente tem que focar no canal. Tem refrigerante aí? Aquele refrigerante vermelho que não paga nós? Tem? Então tá bom. Então tem um refrigerante vermelho que não paga nós. Então tá tudo certo. Pode pedir. Então, enfim, eu estou com dois PC e o microfone está no segundo PC, que é o PC da String, não é o PC do jogo. Então eu estou sem microfone para falar com a galera no Rainbow. Pô, que susto, mané. Ouvi passos, pensei que era inimigos. Ah, eu fui visitado. Ah, quase tomei. Toma, eu me salvou. Então, meus parceiros, a parada é, se eu estou sem marca, aí os caras ficam, ah, tu é de Zumilge, não sei o que. Eu não sou de Zumilge, mano. Eu quero um biscoitinho. Muito obrigado, meu amor. Não come. Pô, daqui... Que biscoito bom, hein, mano? É coco. É um microfone. Pô, eu não gosto de coco, hein. Eba, estamos aqui. Caraca, que da hora, velho. Ter ligado de aquela maneira. Então, mano, já o número um, estou sem microfone. Número dois, o Lalo está dominando minha vida. Então, eu estou jogando menos Rainbow, do que eu gostaria, inclusive. Ai, meu Deus! Que vacilo. Nossa, vamos jogar muito, velho. Caralho. Outra coisa. Como eu estou com dois PCs, então isso quer dizer que eu tenho do meu lado aqui dois teclados, dois mouse e tal. Tem muito fio na minha vida. Que esquisito da porra de João Gojo e Coco ruim na minha boca. Então, eu estou com dois PCs aqui na minha vida. Então, isso é muito fio, né. E aí, eu troquei de mouse. Puta, que beleza, né. Então, em época de aprender a jogar LOL, manter o ritmo no Rainbow, ainda vou lá e troco de mouse. É para bugar a mente de vez, né. Passa ali. O que ele não viu? Oh, louco! Jogou o... Jogou o bino do... Da... 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 Da fola. E aí, mané? A parada é essa, entendeu? Então, eu estou... Valeu, cara! Ah, por que eu peguei essa porcaria aqui? Eu não queria jogar com ela, não. Estou gostando de brincar de quê, velho? Está gostoso de brincar de quê? Deixa alguém pegar a da cueva aí. E aí, meus bons? Então, isso está acontecendo, entendeu? Estamos em etapas de mudança. Mas uma mudança, creio eu, que positiva, porque meu setup está muito melhor. Eu estou com uma mesa de som, o que melhora a qualidade da live, o que melhora a qualidade do vídeo. Eu tenho menos impacto no desempenho do jogo. Vocês podem ver que meu jogo está sempre cravado com FPS bem alto. Então, às vezes, então está tudo sendo colocado no lugar, né? Num período que estamos pré-férias, aliás. Pelo que eu sabe, meu sobrinho sai de férias essa semana. Então, eu sei que muita gente vai sair de férias aí. Ó, um salve aí para o Japa, para o Guilherme que me chamou de desumilde. Pô, pessoal. Manda um salve para a TV, please, cara. Estou mandando em vídeo. Assista depois. Pode ir querer, querido, valeu. Lindo. Te amo, lindo. É nóis. Jogou o fino. O menino aí joga o fino. Então, mas é isso, mano. É só ir para esclarecer, né? Recetivate aí. Fora aqui também tem um ponto muito importante. Patife é um lindo, né, cara? Oh, oh, não fala assim. Nada, ele não aceita a solicitação, não. Patife é toda estrelinha. Mas é porque a minha play está bugadona. Vai, vai, vai. Me carrega agora. Descarregue a rodada passada, você deveria me carregar agora. Não, me carrega de novo. Então fica com o meu invite, depois você me aceita, meu amor. Vai ter que ver se o invite já entrou, querido. Conseguiu carregar duas vezes, não é habilidade especial. Tem que ficar carregando assim umas 100 partidas, aí depois eu jogo bem de novo. O maluco dá cooldown na carregada dele. Outra coisa, o servidor comum do Rainbow. Tem ninguém não, Patife, pode entrar. Puta puta, mano. Caralho, imagina se tivesse, hein, parça. Puxa, Patife. Meu amigo, meu amigo. A Docaeb está me ligando aqui, meu Deus. Caralho, buguei. Buguei, buguei hard, calma. Tá, aí na direita. Patife está rotacionando pela cozinha, Patife. Entra, entra, entra no objetivo, só tem um. O outro está fora. Pegar ele, o objetivo é seu. Tancou, filha da puta. Caralho, foi o bocão, hein, mano. Eu vi o sangue, eu só... Pula aí, pula aí. Pode pular, Zofia. Pula, Zofia. Pula o banco. Puta, eu fiz a entry direitinho, velho. Legend 10 de vida. Então, com a... Headshot linda. Puta, pior que sobrou só a Zofia, hein, mano. Porque o recrutinho aí, pelo jeito, ele está aprendendo a jogar e tal. Enfim, manos, então só para esclarecer aí tudo que... Me carrega a Zofia, vai. Eu confio, cara. Ai, puta, está muito miado, mano. É mirado. Olha lá. Olha isso, velho. Deitou, deitou, deitou. Tem a ela ainda, não gasta a bala, não. Tem a ela. Vai, recruta. Brilha, filha. Ela está dentro desse bombe, cara. Puta, mano. Se levanta, se levanta. Vai, recruta, mano. Não desce, não, não, não. Não desce, não. Um operador amizade. Se levantava, Zofia. Após cinco pratos, não recruta. Ué... Olha o cara com a carga aí do lado dele. É boludo, Spah. Quando tem os niques assim, é tudo boludo. Olha como ele vai. Fatiou. Garantiu que está tudo limpo. Entrou na DS, agora não sai mais da DS, filho. Agora, ó, ó, ó como ele vai. E... Porra, pessoal. Vai, recrutóvis. Vai, recrutóvis. Olha aí, recrutóvis. Vai, recrutóvis. Aê, cara. Só mais um pouquinho. Uta, vai, 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 vai. Pega, pega. Uta. Cadê? Ele tá de... A vida dele. Ah, pensei que ia, hein. Não estou sendo troll com novos players. Recepcionem bem novos players, porque em pouco tempo você aprendeu a jogar Rainbow, hein. Mas, enfim, manos. Nossa Senhora. Vamos lá. Deixa eu me concentrar no próximo round aqui. O Patifim, manda um salve no vídeo aí para o meu amigo Álvaro. Um salve aí para o Álvaro. Por favor, querido. É nóis, Álvarão. Álvaro, amigo do Diablo. Valeu, Patifim, tia. Amo nada, me carrega. Porra, mano, vocês viram o primeiro hack de Docaeb da vida real, velho. Eu fui hackeado na vida real pela Docaeb no meio do negócio. Ai. Tchau. 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 Tchau, tchau. Vadirado, amigo. Adiado, behavioural. Senhora da área. Eu me postcode. Silva vai para Amority. Ah! Para de fudir, beleza Concentra, vista centralizada, pança Ok, vambora, vai Se tiver uma pequena chance, ele sai no terceiro Deixa eu pegar a zozinha na próxima, querido, por favor Eu te amo Estão aqui, estão aqui, hein Ah! Fusei, mano O que foi legal, dá uma facada no cu do maluco, foi Eu nunca tinha mandado esse meme, velho Só que os caras devem estar em cal É muito podre fazer isso, foi engraçado Ai, caralho Ai, meu Deus do céu Puta, mano, que vacila, né, velho? Já ter matado o maluco e saído na moral Mas, mano, é porque eu queria... É que eles estão em cal Puta, que vacila, né, velho? Eu estou meio burro pro Rainbow Tipo, era óbvio que eu ia matar o Karin Então, assim, velho Se você matou um, todo mundo vai te dar a cal, velho Ai, caralho Essa foi boa, mano O Pati tem que me adicionar não, please, velho Os caras estão pedindo... Eles estão pedindo a dois jogos pra eu adicionar os caras não, velho Vamos ver, ó Vamos ver o Jabba aí no bagulho Eita... Ai, 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 ai Ah, apinou Caralho, moleque Agora eu pensei que ia, hein Que? Qui é? Maluco, vale tre hardy No, por favor No, os saibam E ainda não os operadores. Menos operadores estão estando 15 segundos de volta. 10 segundos de volta. Vai por aí. Aí eu veio. 5 segundos para ir. Entrou na p... aí p... pulou o balcão. Boa. Caralho, moleque. Fiquei tenso, velho. Ah, o maluco pisou na treva. Que trilha com o Robert Howard. F***. Boa, garoto. Mano, olha que o outro jogo é meu amigo. Pior que eu estou aqui jogando uma cara. Não vou só abrir partida. Passa de Zofia, por favor, meu querido. Por gentileza. Zofia, melhor OP. Uma vez na vida, por favor. Batatei só para te sentir melhor. Era muito chato. Deu certo. Obrigado. Coração. De contas não, o cara entregou os jogos para mim. Ai, caralho. Mas o jogo é muito bom, né, velho. Essa é uma parada, né, mano. Hoje eu jogo muito pro... Eu jogo muito ranked, né. Ranked a gente joga mais sério, tá. Fica mais atenção. Mas casual é muito engraçado, né, tio. É muito memes, velho. Puta vida. Eu me divirto muito jogando essa bagaça. Puta merda. Vambora. Patif, mandei satisfação, cara. Eu sou o japa mais do Brasil, Patif. Moral, cara. Tô muito carente, mano. Pior que eu tô aceitando direto, né. Os caras que entram comigo, jogam e tal. Tô aceitando vários. E aí o play fica toda bugada, mano. Nossa, como fica bugado, meu amigo. Aí de tempos e tempos eu faço uma limpa. Então se por acaso eu te aceitei no play e tal. Jogamos e pãs. Sabe é que depois de um tempo eu dou uma apagada na galera. Pra eu poder... Utilizar essa merda, né. Se ela fica inutilizada. Onde está aonde? Lá embaixo. 5 segundos. O que você quer? O defuso já foi segredo. Você deve localizar e defuse a bomba. Um. 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 Da hora. Consegui dar todos os tiros nas barreirinhas de metal, velho. Tomando meu rabo, viu. Ah, batatei Ai, que raiva, mano Quero outra Olha o japa, olha o japa, dona volta Ah, meu Deus do céu Pô, apnei, mano, ele tava fácil de matar aquele cara Mas eu fiquei muito parado Ele não tava atirando, eu pensei que ele tava Fiquei que ele era lisadão Mas esse maluco aí é o meu primeiro do time lá, ele tem uma noção, velho Joguei bem, aí eu vacilei Entreguei, entreguei a bafoca, entreguei a bafoca Tá jogando bem, mano, tava fazendo uma rodada bonita Pra compensar as jogadas horrorosas que eu fiz o resto da partida Como vai, escopetinha Japa, esse japa, meu amigo Esse maluco, joga o bino da fó lá, meu tio Olha como ele vai Pô, recebeu, nem pra hackear o celular do maluco eu deixei morto lá Olha como vai, olha como ele vai, corpão na janela Tá cobrindo o sol com o corpo Morreu Olha a mira no chão Minha amiga Nossa, a gente vai perder tanto Olha como ele vai, olha como ele vai Ai Aí trolou, aí ele tá de brinques, tá onde? Na Disney Ai, meu Deus do céu Mano, adoro a partida full memes, velho Meu Deus do céu, mano Vamos lá, tamo atacando É, o Aiketa de novo Eu tô gostando de jogar de Q, velho Tá muito fortinho Pô, esse bode ficou maneiro Porque eu expliquei tudo que eu queria explicar pra vocês Agora eu só preciso me concentrar pra não passar vergonha de novo, né, pessoal Vamos concentrar Tá ré aqui mesmo? Tô sim, eu ia só falar que não tô Joga sério aí Brilha Vamos ganhar, vamos Mas me deixa ganhar Eu sou a Isina Beleza Tô com essa porra que sai no servidor principal, mano Como eu quero esse DLC novo, esses personagens novos, esse jogo girando A gente tá na fase mais maior do Rainbow, né, que é o limbo do Rainbow É quando eu não tenho personagem novo Não tá rolando uns bagulho daora no competitivo Tá rolando nada É só esperar sair da DLC e ficar jogando no TTS e ganhando ranking das ranked Onde tá errado? Tá errado. Tão ativado. Tão ativado. Tão ativado. Tão ativado. Puxei muito antes a granada. Merda Vai pra esquerda, Vito, vai pra esquerda Tão cruzando tiro aqui vai ficar uma merda mano de fazer qualquer coisa Vai funcionar Vou estacionar, apertar que eu tô rápido Tem dois aqui Vou dar uma hora que eu vou ir pra f... Vou dar uma hora que eu vou ir pra f... Desce ai Patice, pode descer Tem uma smoke ai Não quebra essa porta Vai pra direita E você consegue pegar uma frost na ligação Ó Boa Tem uma na ligação, tem uma na ligação Ligação Ó Daí Sim, motivativo Um operador amigável, OP4 eliminado todos os... Ó, partidão, espero que vocês tenham gostado ai É nóis Até a próxima Um beijo Foi legal E tchau Valeu molecano, salve pro todo mundo que participou É nóis